Bom dia a todos e a todas, voltando a reabrir aqui a sessão extraordinária e secreta para a indicação do cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, a senhora Rosângela Maria Fonseca de Oliveira, ao qual fizemos os procedimentos conforme o regimento desta casa, havendo o debate com a presença da indicada e em seguida a votação secreta, ao qual declaro aprovado e indicado o nome da senhora para o cargo de diretora-presidente da agência. Esta comissão fará o projeto de decreto de lei legislativa encaminhando ao senhor presidente desta casa, o presidente Ezequiel, que em seguida procederá conforme o regimento, apresentando em plenário e para a votação dos demais colegas deputados da Augusta Casa do Poder Legislativo do Estado. Parabéns, sucesso, que possa fazer dessa agência, como foi dito aqui, um órgão realmente de acompanhamento e de valorização dos serviços públicos. Então vamos encerrar essa sessão extraordinária e vamos retomar logo em seguida a discussão do projeto da CESAB. CESAB.